Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma salada de maionese com batata e ovo. Vou usar um temperinho aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então vamos lá preparar essa receita. E aqui eu já coloquei água para ferver, para cozinhar as batatas e vou colocar um pouquinho de sal. A água esquentou aqui, agora vou colocar as batatas e aqui a água do ovo esquentou e agora vou colocar o ovo. Já temos aqui a batata cozida, o ovo, agora eu vou cortar o ovo para a gente poder preparar a salada. Já cortei aqui o ovo, vamos colocar aqui na batata. E agora gente, eu vou colocar o temperinho que eu falei para vocês que deixa a salada uma delícia. Então o primeiro que eu vou colocar aqui é a cebola, vou colocar o limão, vou colocar também um pouquinho de chimichurri e vou colocar quatro colheres de maionese. Vou colocar cheiro verde e agora a gente vou misturar, né? E aqui pessoal, saladinha pronta, uma salada simples, mas que fica uma delícia. Com esses temperos que eu coloquei, realmente fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, sejam bem-vindos, se inscrevam, ativem o sininho para vocês não perderam nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.